Você. Você sangue do meu sangue, meu irmão. Por que você fez isso? Como é que pode? Não, você não é da minha família. Não é possível. Não é possível, cara. Cala a boca e me escuta. O que tá feito, tá feito, irmão. Não tem mais nada, não. De dar uma parte dessa grana, a gente fica assim e não se fala mais nisso. Você tá chato? Eu sou o quê? Hein? Que eu sou da tua laia? Que eu sou que nem você? Um escroto, filho da puta, que nem você? Vou querer esse dinheiro de merda. É isso? Eu nunca tive, nunca falei que tive esse grupo. Nunca paguei de bolzinho pra você. É isso. Tá bom. Te dou metade do dinheiro. Eu não falo mais com você sobre isso, ok? Metade da grana. Você acha o quê? Você acha que eu quero esse pouco dinheiro? Eu quero é tudo, seu filho da puta. É tudo meu. Entendeu? Seu merdinha presenciosa. Doutor, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tenho tido esses sonhos regularmente. Não sei explicar por quê. Eu nunca tive nenhum irmão, muito menos irmão gêmeo. Eu sou filho único, doutor. E de repente, esses sonhos vêm na minha cabeça como se fosse um pesadelo. Um tormento. O senhor pode me explicar isso, por favor? Seja sincero. Eu aguento. Isso é devido à probabilidade do encontro do seu subconsciente com o seu consciente. E esses problemas, realmente, às vezes, podem acontecer. E agora, por um tempo nublado e essa massa cinzenta no seu cérebro, deve estar fechado o seu terceiro olho. É isso. Abra o seu terceiro olho, meu filho. Esse negócio não existe. Isso é apenas coisa da sua cabeça.